E a polícia militar de Presidente Epitácio apreendeu um carro recheado com mais de 400 quilos de maconha. Um homem foi preso. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo da rodovia Raposo Tavares. Nakato, bom dia pra você. A apreensão foi aí mesmo na rodovia? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Sim, a gente está ao vivo aqui da Raposo Tavares. A apreensão foi num posto de combustíveis que fica às margens aqui da rodovia em Presidente Epitácio. O que aconteceu? A polícia militar suspeitou de um veículo que estava estacionado no pátio desse posto de combustíveis com placas de carpina no estado de Pernambuco. Esperaram o motorista sair do posto. Quando ele se aproximava do carro, os policiais o abordaram. E ele apresentou aquele típico nervosismo, o sintoma da ilegalidade. Acabou sendo pego aí. Os policiais revistaram o carro e encontraram lá, escondidos, 433 quilos de maconha. Totalizando aí 477 tabletes da droga. Esse motorista e esse homem, de 41 anos, morador do Rio de Janeiro, foi encaminhado ao plantão de polícia judiciária para prestar esclarecimentos. Ele disse à polícia que pegou a droga na cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul, e levaria tudo para outra cidade próximo à capital paulista. Mais uma bela ação aí, Jéssica, de trabalho da polícia militar, em conjunto com polícia civil também, polícia federal, rodoviária, que trabalham em conjunto para combater o tráfico de drogas na nossa região, nessa rota conhecida como Rota do Tráfico Caipira. Volto com você. Tá certo, Nakata. Obrigada pelas informações.